Deixe-me de novo, de novo, de novo Para a montanha, o eterno do céu E a paz é a vida, a luz é o final E a paz é a vida, a vida, a vida, a vida E o povo, de novo, de novo, de novo Existe o meu legado, forte ao lado E o dia do ano, a esperança E o seu ajo, a oportunidade Quem tem que ver a vida, a vida, a força E o povo, de novo, de novo, de novo E adorar a esperança Fui um cerrado, comunidade Quem tem que ver a vida, a vida, a força E o povo, de novo, de novo E o povo, de novo, de novo E a paz é a vida, a vida, a vida, a vida Amém. 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 Amém.